Um dia a minha cabeleireira pôs-me uma mão assim na cabeça e disse olha, estás a ver a tua cara? Se fizesse um transplante, ganhavas, ficavas muito bem. Pelos resultados que já tinha visto de pessoas que fizerem cá, eu optei por ser cá na sura de viola. Cheguei cá, encontrei uma equipa enorme, pessoas muito sabiam o que é que estavam a fazer, uma equipa bem organizada, bem focada, nota-se com muita bagagem, com muita experiência. Como personal trainer, o meu trabalho tem-se um exemplo, inspirar as pessoas à minha volta. E eu sinto-me bem, sinto-me que estou no melhor momento da minha vida, com 40 anos. Valeu a pena, fantástico, ganhei 20 anos de vida. E estou super contente e agora não tenho que estar preocupado ter uma foto e escrever um ângulo, porque realmente deixa-te à vontade. Marque já a sua consulta de avaliação capilar grátis em saúdeviável.pt